Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia do final do ano. Hoje eu vou responder uma pergunta legal que veio por mensagem, por e-mail, na verdade do Osmir. Ele mandou uma pergunta o seguinte, bom dia, meu nome é Osmir Douglas e fiz contato através do Facebook e queria tirar uma dúvida. Tenho um filhote de pitbull de 4 meses e meio, faço passeios todos os dias, 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. É muito? Caso sim, como poderia fazer? Frequência semanal e quantas vezes por dia? Osmir, obrigada pela sua pergunta, obrigada por acompanhar aqui a página. É o seguinte, você tem um filhote de 4 meses e meio, ele está no iniciozinho da fase de desenvolvimento físico, então é legal que você está conseguindo fazer dois passeios por dia, tá? 20 minutos é um período legal, pode até ser um pouquinho mais, você pode até estender um pouquinho para meia hora, mas tudo vai depender da resistência física e da disposição que o seu filhote tem. Não dá para a gente generalizar só o fato dele ser um filhote de pitbull e partir do princípio que ele tem muita resistência. Normalmente pitbull são cães que tem mais resistência física sim, mas a gente nunca pode esquecer das características do indivíduo, né? Então tem que ver ele como filhote, como que ele lida com esse tipo de atividade física, se ele está indo bem, lógico, considerando também questões de clima e o espaço onde você faz essas caminhadas. Se ele tiver mais resistência e ele conseguir andar mais, meia hora você pode estender para meia hora de manhã, você pode estender para meia hora à noite, está legal, está sem problema nenhum. Não esqueça também de pensar no resto do contexto, tá? Eu acredito que você, eu não sei como que são os seus horários e se você ficar ausente nessa janela de intervalo aí, se é o período que você trabalha e tal. Mas lembre de considerar que além da caminhada, faça também, comece já também a introduzir outros tipos de exercício. Esse é um excelente momento para você começar a trabalhar a base da obediência, coisas simples como o comando sentar, deitar e esperar, principalmente o place e o recall, o cachorro vir até você. Se você morar numa casa, você pode usar a área externa da sua casa, ou se você morar em apartamento, você também pode usar a sala do seu apartamento, o que for, para você começar a trabalhar coisas desse tipo. Eu adoro trabalhar com filhotes com a comida do dia e você pode aproveitar as oportunidades da refeição para trabalhar isso. Mas vai depender muito das características que o seu filhote tem. Eu não sei que tipo de protocolo você tem de confinamento para o seu período de ausência, se você usa a caixa de transporte ou se você tem uma outra área da sua casa para ele ficar. Então eu gosto sempre de advogar pelo uso da caixa de transporte, principalmente no caso de filhotes, que tendem a ser muito curiosos e tendem a explorar e acabam fazendo muita besteira e pegando coisas que não devem quando a gente não está lá. Lembre que o período que você não está em casa é tão importante quanto o período que você está. Saber gerenciar o espaço do seu cachorro e o que ele faz quando você não está é uma grande vantagem que você tem para evitar que o seu cachorro crie hábitos indesejados. Lembre que quando você não está ali, você não pode supervisionar nem corrigir. Por isso que a gente advoga bastante pela questão do uso da caixa de transporte e protocolos de confinamento. Então tenha certeza que o seu filhote está em uma área segura, tenha certeza que ele está em um lugar onde ele não pode se meter em confusão, ou seja, ele não pode pegar nada que pode ser prejudicial para ele. Muita gente tende a deixar um filhote na área de serviço ou na cozinha. Se esse for o seu caso, tenha certeza que não tem nada no alcance dele. Sempre lembrando que pitbulls são cães mais atléticos, tendem a conseguir pular em cima das coisas, subir em cima das coisas. Então tenha certeza que nada está no acesso, no alcance dele. E se você puder introduzir a caixa de transporte também seria super bacana. Então lembre que a fase de filhote é uma fase super gostosa e bacana, mas demanda bastante da gente. Então é importante você fazer parte do contexto dele, não só nas caminhadas, mas no resto da questão de desenho já, de comportamento dele desde já. Eu adoro a parte de obediência, acho que pode ser super legal, mas tenha certeza também de equilibrar. Equilibre os pontos, faça exercício físico, comece a trabalhar o place também. Eu quero que o seu filhote aprenda a tolerar o espaço ao redor dele. Aprenda a estar com vocês em casa, sem intervir o tempo inteiro. Tem toda a questão do engajamento de filhote, que é uma fase muito desafiadora nessa época. Quer saber exatamente até onde o seu filhote vai, estabelecer os limites, deixar claro para ele até onde vai o engajamento com você, como esse engajamento funciona e quais são os momentos que ele deve parar, descansar, relaxar e só observar. Mas em relação a sua rotina de passeio, tá legal, mas você tem que me dizer aí qual a resistência que o seu filhote tem e aí gradativamente você pode aumentar um pouquinho mais. Tudo vai depender do tempo disponível que você tem. Então, mesmo que o seu tempo seja curto, mesmo que você faça de 20 minutos a meia hora, faça desses 20 minutos ou meia hora o melhor possível. Tenha certeza de orientar seu filhote no passeio, tenha certeza que ele está do seu lado certinho, que ele prioriza sua orientação ao longo do caminho e que ele não se envolve com os estímulos e as distrações ao redor dele. Isso vai ser o mais importante, principalmente para ele crescer como um grande representante dessa raça que é tão maravilhosa, mas como um representante bacana, com muita etiqueta, com uma postura legal e um comportamento bacana. Tá bom, querido? Se você tiver mais dúvida, quiser tirar mais, quiser me dar mais algumas informações sobre o seu caso, vai ser um prazer poder te ajudar por aqui, tá bom? Beijo enorme, pessoal. Quem tiver dúvida também sobre filhotes, essa fase específica, deixa aqui nos comentários que eu aproveito esse final de ano para responder as perguntinhas de vocês, tá bom? Beijo grande, a gente se vê em breve no próximo vídeo.